Um bolinho de feijão fradinho, frito no azeite de dendê, recheado com camarão seco, vatapá ou caruru. Esse é o acarajé, comida típica da culinária afro-brasileira, que ganha forma e sabor pelas mãos das baianas. Mãe negra trouxe a cara lá da África, mãe negra baiana aprendeu a fazer. Para celebrar essas mulheres que preparam e vendem a famosa iguaria nos tabuleiros, foi criado em 2010 o Dia Nacional da Baiana do Acarajé. O quitute veio para o Brasil com os africanos escravizados como alimento sagrado que era oferecido aos orixás no candomblé. Pela tradição, a preparação estava reservada às mulheres. No século XIX, os bolinhos deixaram os terreiros e ganharam as ruas. Registros históricos mostram que naquela época havia preconceito contra a comida africana, já que o consumo era associado a negros e fobres. Com o passar do tempo, o sabor do acarajé caiu no gosto popular e virou um modo de sobrevivência. A partir do século XX, as baianas deixaram de vender o produto pronto e passaram a fritar os bolinhos diante dos clientes. Em 1992, foi fundada a Associação das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares. A organização não governamental surgiu para promover a valorização da atividade realizada por essas mulheres. Em 2005, o ofício das Baianas de Acarajé foi considerado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Em 2017, o Ministério do Trabalho anunciou a inclusão das baianas de Acarajé na classificação brasileira de ocupações, garantindo, por exemplo, o direito de fazer o cadastro como microempreendedor individual. Acarajé-Iguaria, nome de origem na cor, todo mundo aprecia o inigualável sabor. Na Baía do Axé, inegavelmente é o cartão de Salvador. História Hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia Messias Melo e apresentação Dilson Santa Fé. Mãe negra trouxe a caramada a brigar, mãe negra baiana aprendeu a fazer. Digital, a sua rádio. 2ª 2ª 5ª